Trata-se de dois percursos literários, ou seja, dois percursos de leituras da obra do Mário de Sá Carneiro, em colaboração com o Teuque e com o grupo de leitura Alma Azul. E vamos tentar, de alguma forma, dinamizar Toda a Baixa, que vai do Café Santa Cruz até o Hotel Avenida, com leituras múltiplas, poesia, prosa, para, de alguma forma, lembrar um autor que passou por Coimbra. Esteve inscrito na Universidade, na Faculdade de Direito, por pouco tempo, três meses, cerca de três meses, e este percursos tem a ver um pouco, não só com a animação da Baixa, que necessita, mas porque o Hotel Avenida, que se situa na Avenida Emílio Navarro, foi a residência de Mário de Sá Carneiro enquanto esteve em Coimbra. Eu espero, essencialmente, animação, ou seja, pôr a poesia e a prosa do Mário de Sá Carneiro ao serviço de uma certa animação cultural que a Baixa de Coimbra necessita, e um pouco também assinalar os estabelecimentos mais antigos, mais curiosos da cidade de Coimbra. E aí 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 E aí